Olá você está no canal livros que edificam, hoje vamos apresentar o livro Livro quebrando as maldições hereditárias do autor Robson Rodovalho Descrição do livro Muitas famílias são marcadas por acidentes, enfermidades, vícios, separações, problemas financeiros e outros problemas que se repetem geração após geração sem que haja uma causa lógica para tantas coincidências Quebrando as maldições hereditárias traz à luz as causas espirituais desses e outros problemas apontando ainda o caminho para anular pactos malignos que pesam sobre indivíduos famílias e até cidades inteiras conduzindo a libertação espiritual definitiva O tema deste livro é de vital importância para os dias de hoje Dias em que famílias estão fragmentadas escravizadas sem rumo Muitas famílias estão hoje necessitadas de luz e entendimento sobre a origem de seus problemas Muitas vezes no trabalho de aconselhamento temos nos deparado com situações complexas inexplicáveis que se arrastam por anos e anos e só serão solucionadas mediante a quebra de maldição familiar Clique no primeiro link e saiba mais Vamos lá o que está esperando Clique no primeiro link e saiba mais